A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Em 2015, os Estados Unidos e a China continuaram a ser os dois principais parceiros comerciais da União Europeia, muito à frente da Suíça e da Rússia. As tendências observadas nos últimos anos são, no entanto, muito diferentes para esses principais parceiros comerciais da União Europeia. Depois de ter registado uma queda significativa e quase contínua até 2011, o peso dos Estados Unidos no comércio total de mercadorias da União começou novamente a aumentar para alcançar 18% em 2015. O peso da China duplicou desde 2002, aumentando de 7% nesse ano para 15% em 2015. Desde 2013, o peso da Rússia no comércio total de mercadorias na União Europeia diminuiu rapidamente para 6% em 2015. Quanto à Suíça, o seu peso em termos de comércio total de mercadorias na União Europeia manteve-se quase inalterado em 7% durante todo o período. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Mãos e tripul teorias do Basingão Europeia Mãe Mã scheme Mãe 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 Mãe